A inauguração do Centro de Atendimento Psicossocial contou com a presença dos servidores ligados à saúde, secretários, vice-prefeito e com o prefeito de Palmas. O CAPS, ele resume em duas palavras, inclusão social e dignidade. E nós compramos esse imóvel no centro da cidade, adaptamos eles para as pessoas, um lugar acolhedor, só que não é simplesmente a obra, e sim amor ao próximo, dignidade, respeito, carinho. E isso nós conseguimos resumir tudo. Nós tínhamos um prédio público que era um pouco já antigo, defasado, e essa necessidade de um CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial, é uma necessidade que o município tem e muito. Então, nada melhor do que nós modernizarmos o local, darmos dignidade e aquele carimbo da nossa gestão, que é tratarmos as pessoas da melhor maneira possível. Com a estrutura, os palmenses devem receber atendimento humanizado e gratuito. Aqui, pessoas com transtornos psiquiátricos terão acompanhamento clínico e reinserção social, por meio do acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis, fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Esse CAPS, ele conta com um médico clínico geral todos os dias, um médico psiquiatra duas vezes na semana, psicólogo, terapeuta e assistente social. A estrutura fica localizada entre as ruas Manuel Inácio de Loyola e Dr. Bernardo Ribeiro Viana, Centro de Palmas, com atendimento das 8 às 18 horas. A estrutura fica localizada entre as ruas Manuel Inácio de Loyola e Dr. Bernardo Ribeiro Viana, Centro de Palmas, com atendimento das 8 às 20 horas. A estrutura fica localizada entre as ruas Manuel Inácio de Loyola e Dr. Bernardo Ribeiro Viana, Centro de Palmas, com atendimento das 8 às 20 horas.